José Leite de Santana era seu verdadeiro nome, natural de Buíque, Pernambuco, nascido no ano de 1901. Antes de ser cangaceiro, José Leite serviu ao exército brasileiro, onde foi obrigado a desertar, após ter participado de uma insurreição militar, contra o comando-geral do quartel, ao qual fazia parte. No cangaço ganhou o apelido de Jararaca devido a sua fúria e valentia. Jararaca foi morto em Mossoró, Rio Grande do Norte, após a tentativa fracassada de invasão à cidade, por parte de Lampião e seu bando. O ataque ocorreu no dia 13 de junho de 1927 e, durante o combate, Jararaca foi baleado ao tentar desarrear o cangaceiro corcheiro, que havia sido morto pelos defensores da cidade. Mesmo ferido, baleado no tórax, o cangaceiro foi levado para a delegacia, onde foi torturado e condenado à morte sem julgamento. Jararaca foi conduzido para o cemitério para a realização da execução, exatamente diante de sua futura cova. Segundo o comandante policial da cidade, foi lhe dado uma coronhada e uma apunhalada mortal. O bandido deu um grande urro e caiu na cova empurrado. Os soldados cobriram-lhe o corpo com areia, mas a cova, cavada às pressas, era pequena para o corpo do cangaceiro e a solução encontrada pela polícia foi prática. Quebraram as pernas do cadáver. Há quem diga que Jararaca foi enterrado vivo, pois ainda na agonia da morte, a terra foi sendo jogada sobre ele, até que o cangaceiro fosse totalmente soterrado. Hoje em dia as pessoas vão ao cemitério pedir graças e fazem promessas ao antigo cabra de Lampião, que após sua morte foi transformado pela crendice popular em santo. Mas aí é assunto para outro vídeo. Tchau. 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 Tchau.